E mudando de assunto, olha só, a Caixa liberou hoje a consulta para os prazos de liberação do saque parcial do FGTS. As pessoas poderão sacar até R$ 1.045,00 de contas ativas e inativas. Uma fila se formou hoje cedo nesta agência da Caixa em Aracatuba. Para quem estava na fila preocupado em pagar contas, a novidade de mais um saque veio em boa hora. Mas nem todo mundo se enquadra no perfil. Nunca trabalhei por empresa, comércio, em lojas, sempre trabalhei por conta. Então, para você não... Não, não, para mim não faz diferença. Se eu devo ter alguma coisa, mas eu não sei se eu ainda posso ter direito, tem que dar uma olhada. De inativas, você acha que tem? Eu acho que deve ter alguma coisa, alguma coisa eu devo ter, mas eu não tenho certeza. Cada trabalhador vai poder sacar até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. Mas a liberação do valor não permite sacar o dinheiro de imediato. Quem nasceu em janeiro, a partir do dia 29 de junho, o dinheiro só poderá ser movimentado para pagar contas online. Ou fazer compras em sites, por exemplo. Por meio do aplicativo da Caixa Tem. Só a partir do dia 25 de julho é que esse trabalhador poderá sacar ou fazer transferência. A retirada desse recurso vai acontecendo, então, com conta aniversário, ou seja, de acordo com o seu aniversário, vai tendo depósito, a liberação do recurso. E depois, quase um mês depois, você pode tirar esse valor em dinheiro vivo. Ou fazer uma transferência para a sua conta e aí se utilizar do jeito que você quer. Para quem depende do próprio suor e vive com o que ganha por dia, ao olhar a fila de pessoas, este vendedor de goiabas sugere uma forma de ajudar a minimizar a crise que se avizinha. Eu queria que desse condições, não só de mim, mas de todos. Todos trabalhar. Todos. Não é só o imposto, mas sim condições. Da pessoa ter uma dignidade de chegar no final do mês, ele ter condições de ter uma casa para morar. Não importa se é aluguel ou dele, se é financiado ou não. Mas o importante é ter condições para isso. Porque, na verdade, o que falta é isso no nosso país. O calendário completo com todas as datas de saque está no nosso portal de notícias. Acesse, então, sbtinterior.com.